Tupac disse uma vez Mamãe, no céu tem pão Tupac disse uma vez Vai tomar no cu Na chaule no No acordo muito cedo, sou meio marajás Batata, doce, frango, taco ser no cu Não deixo pra depois O cu tá gigante E o caralho encaixa no cu Logo de primeira Suplementação pra cu de grande porte Pão de bom de bom de bom de bom Pão Vem Meus amigos São desfeitos De bob eu ficava quando rolava Cara e linguiça do cu Cê não era Cê não era Cê não era Que viado Tão bonito Ai, ai, ai Que viado Tão Glória pra outro A dor é a fraqueza Saindo do meu cu E quantas caras Linguiça do cu Contigo eu vivi Somos um Cusão Só Cusão Por aqui Cusão Tá vendo aí na internet Obrigado por TV Cê tem espaço, meguim Jejejeje Jejeje Tome Red Eu passo a essa betting firã eu tomo no tru Jejejeje Rakume se tu quer Toma no tru Tem que aguentar esse tito Toma no tru Já virou meu compromisso Jejejeje Luiza Pilitar Ladrándite Transcrição e Legendas Pedro Negri